Gessimar trabalhava como carpinteiro nas obras do BRT. Assim como 217 funcionários, estava com 3 meses de salários atrasados quando foi demitido. A dívida foi parcelada em 10 vezes, mas só duas parcelas foram pagas. Pelo menos eu recebi duas parcelas, né? Uma que foi em dia e a outra que foi atrasada, né? 6 mil para receber e até agora não recebi nada. Até a casa onde eu estou morando hoje, o dono deu até o dia 16 para eu pagar o aluguel, senão ele vai pedir o imóvel. O Enivon está sobrevivendo trabalhando de Uber e divide a comida com a família de um colega, que só tinha fubar na dispensa. A gente está dividindo o de comer lá em casa com essa família, entendeu? Porque as empresas não repassam o dinheiro, a prefeitura não repassa para a empresa e nós estamos indo nesse prejuízo. Esse drama de atrasos de pagamento dos funcionários do BRT começou no meio do ano passado, quando a empresa parou o serviço porque não recebia o repasso da prefeitura. Só em setembro teve negociação para acertar os atrasados dos trabalhadores. E agora tudo voltou a estaca zero. Em setembro a gente estava com 3 meses de salário atrasado. Aí a firma propôs demitir todo mundo, pagar os FGTS que estavam atrasados para a gente poder sacar. E aí pegou o salário atrasado mais a multa e dividiu em 10 parcelas. Segundo os funcionários, já foi faturado 10 milhões de reais, dinheiro que a Caixa Econômica Federal tem que repassar para a prefeitura e encaminhar para o consórcio BRT, formado pelas empresas EPC Engenharia e WVG Engenharia. Mas por conta de irregularidades na obra, o dinheiro não vem. Nesta quinta teve reunião no Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Construção Pesada para pedir ajuda. Mas a resposta por parte do consórcio foi frustrante. A empresa já confirmou que não tem dinheiro para fazer esse pagamento. Apesar de anteriormente eles assumiram um compromisso de pagamento do caixa da própria empresa, independente de recebimento dessa obra. Infelizmente a gente sabe a situação financeira que o país passa. Eles não tem esse dinheiro. O pior é que o atraso nas obras do BRT trouxe prejuízos não só para quem tem os salários atrasados, porque trabalhou durante a execução do projeto e não recebeu. Aqui na região da rodoviária, por exemplo, muitos comerciantes já fecharam as portas por falta de movimento. E quem resiste não sabe até quando vai suportar. No último dia 29, o ministro das cidades, Alexandre Baldi, em reunião com o prefeito, anunciou a retomada das obras, mas até então a data não foi divulgada. Eu acho que isso aqui já deveria ter terminado. E mais uma vez, tomara que não fica, só na promessa. O que foi construído está se acabando. Foi orçado em 244 milhões de reais. E para cada um mês parado, aumentaria um milhão de reais. Cobras paradas não cumpridas têm multas. Isso gera uma despesa de quase um milhão de reais por mês para a empresa. De concreto, até agora, só o pouco que sobrou nos canteiros. Fica então, mais uma vez, o apelo de quem derramou suor para começar a obra. E só quer o que tem direito. Você tem filhos para dar de comer. O filho acorda de manhã cedo, pede um pão, você não pode dizer que não tem. Então a gente tem que correr atrás, pelo menos pelos filhos da gente. Porque a gente grande aguenta até dois dias de fome. Mas a criança não aguenta.